Música Então olha só que coisa importante, que lição importantíssima nós tiramos aqui. Em Israel existiam sete mil profetas que não tinham se dobrado diante de Baal. Mas foi Elias que Deus resolveu usar como protagonista daquela história. Existiam sete mil profetas em Israel. No entanto, quando Deus resolve levantar alguém para ser o sucessor de Elias, Deus enviou Elias lá no campo. Aonde o profeta estava trabalhando, atrás da boiada dos seus pais. Olha que lição valiosíssima. Isso é, quando o homem, quando a mulher, ela tem uma chamada da parte de Deus, Ele e ela não precisa ficar correndo atrás de ninguém. Ele e ela não precisa dar um jeitinho. Não importa o local aonde você está. Você pode estar nos locais mais improváveis. Nos locais aonde não tenha nenhuma visibilidade. Mas se Deus tem algo para realizar através da sua vida, você pode estar como Eliseu, cuidando dos bois do pai dele, lá no campo, arando a terra. O Senhor vai ao teu encontro no campo. Você pode estar como Saúl, procurando as jumentas perdidas do seu pai, escondido atrás das bagagens, aonde os homens não estavam vendo Saúl. Mas o Senhor diz, o homem que eu quero ungir como capitão do meu povo, está aqui e ele está escondido entre as bagagens. Davi, ele estava também no campo, tomando conta das ovelhas do seu pai. E o Senhor falou através da boca do profeta Samuel que ninguém sentaria a mesa enquanto Davi, ele não chegasse. Com isso nós aprendemos, amados irmãos, que o Deus que nós servimos é o Deus que faz promessa e é o Deus que realiza o cumprimento da promessa. É o Deus que ele promete, ele vai lá e escolhe a pessoa e ele determina o ministério que essa pessoa irá exercer. Perceba que foram três unções que o profeta Elias vai realizar no final do seu ministério e Deus já tinha determinado cada uma delas. Azael vai ser rei da Síria, Jeú vai ser rei de Israel e Eliseu vai ser profeta. É Deus quem escolhe e é Deus quem cumpre a promessa que ele faz. Muitas pessoas ficam preocupadas porque está demorando. Aqui ninguém está me vendo, eu estou esquecido. Deus esqueceu da sua promessa, os homens não estão me vendo. Meu amado, coloque uma coisa em sua cabeça. Se você tem convicção da sua chamada, como Elias tinha convicção da chamada dele, como Eliseu tinha convicção da chamada dele, no tempo certo, tudo vai se desenrolar de uma forma extraordinária e Deus vai pegar cada uma das peças e vai colocar no seu devido lugar. Deus, ele não erra, o Senhor, ele não falha. Eliseu estava num lugar improvável, mas Elias foi lá. Direcionado pelo Espírito de Deus, Elias foi lá, passou, jogou a sua capa sobre o ombro de Eliseu, Eliseu entendeu o chamado. Elias só bastou jogar a capa sobre o ombro de Eliseu e ele entendeu o chamado. Deus abençoe.